Música Foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje duas portarias do Ministério da Saúde que criam a linha de cuidado ao trauma na rede de atenção às urgências e emergências e organizam centros de trauma. O objetivo é reduzir a mortalidade por vítimas de trauma no país. Os estados e municípios interessados devem fazer o requerimento ao Ministério da Saúde. De Brasília, Leandro Alarcon.